Primeiro a gente vai ter que perder esse vício feio de dizer que a religião tradicional yorubá, o Esi Yorixai Bilé, o Ishexilabá, é Ifá. Não é. Ifá é uma modalidade de acesso às palavras e conselhos de Olodumare que existe dentro da religião tradicional yorubá. É a religião dos alunos de Orumila. Isso é Ifá. Mas dentro do culto tradicional yorubá, o Esi Yorixai Bilé, existem cidades, estados que cultuam Logum Edé com muito fervor. Deixar logo bem claro aqui de que todo orixá, todo e qualquer orixá, divindade, deidade é reconhecida dentro do culto de Ifá. Porque orixá se comunica dentro das mensagens de Odú. A vida de orixá é contada dentro de Odú. Então todos os orixás são citados dentro dos Odús de Ifá. Aí eu posso citar aqui Oxobu, eu posso citar Oió, eu posso citar Ileixá, eu posso citar Adú, Ikiti, eu posso citar Edé. São cidades que cultuam Logum Edé na África e trazem esse culto para aqui para o Brasil. Então essa conversa mola, essa mentirosa aí, ou é do sacerdote que entrou agora no culto tradicional yorubá e não conhece nada e está dizendo para você de que Logum Edé não é cultuado em Ifá. Ele nem sabe o que é Ifá e está falando isso para você. Então isso é conversa de pessoas que não entendem. Vamos parar com o mimimi, vamos parar com a fofocagem com o nome do orixá e vamos estudar, que é o melhor que a gente faz. Bom dia, que é bom fim, que é boa dar, que é bom cheio.